Como vocês estão se hidratando no pedal? Você sabe o que beber para se manter hidratado? Muitas vezes não é dada a devida importância, mas a hidratação é fundamental para manter a saúde, qualidade de vida e um bom desempenho no esporte. Eu sou a Su e esse é o nosso assunto de hoje. Quando nós transpiramos, quando nós suamos, o organismo elimina junto com o suor sais minerais. E em pedais de baixa a média intensidade, com duração de até uma hora, a água é suficiente. Porém, em pedais mais intenso, duração acima de uma hora e meia, já se faz necessário repor esses sais. Você já teve aquela sensação no pedal de que seu estômago está cheio de água, mas a boca está seca, você sente necessidade de tomar água e você toma água e dali a pouco você não suporta mais água, mas você está ali sentindo que precisa de água. Na verdade, o organismo está precisando repor esses sais. A água não vai te satisfazer, a água não vai te saciar. Aí é onde entram os isotônicos, que são Gatorade, Powerade. Algumas pessoas fazem o isotônico caseiro, prepara em casa, leva. Vale algumas dicas. Não espere sentir sede para tomar água. Quando você sente sede, o organismo já está desidratado. Então, embora seja uma desidratação leve, mas ele já está desidratado. Tome água aos poucos. Isso serve para os isotônicos também, que você vai ter mais energia por mais tempo. Se você está num pedal, você não tem uma bebida isotônica e você tem essa sensação que precisa repor os sais, mas coma alimentos salgados, como por exemplo, amendoim, e vai tomando água aos poucos, que você vai conseguir suprir essa necessidade do organismo. E olha só, gente, a quantidade de líquido que se deve ingerir em um pedal, ela está relacionada a algumas particularidades. Por exemplo, uma pessoa que ela é mais pesada, que ela é maior, ela necessita de mais líquido do que uma pessoa que é menor, que é mais leve. O clima. Em dias muito quente, baixa umidade, a gente transpira mais. Logo, se faz necessário mais líquido para repor. E o que acontece quando a gente fica desidratado? Normalmente, a gente já lembra logo das cãibras, né? Realmente, as cãibras, ela está relacionada também à desidratação. Mas não é só isso. Além das cãibras, dores de cabeça, náusea, vômito, fadiga muscular intensa, distúrbio visual, distúrbio auditivo, entre outras coisas, e, consequentemente, prejudicando todo o seu desempenho. Essa hidratação, gente, ela se faz necessário pós-pedal. E um dos alimentos que é muito recomendado é a melancia. Por quê? Ela é rica em carboidratos, vitaminas, sais minerais, e ela tem um alto índice glicêmico que consegue repor a energia rapidamente. Então, pessoal, essas são algumas informações que nós vamos deixar para vocês aqui hoje. Espero que possa ser útil. E eu questiono você. Você está cuidando direito da sua hidratação? Comente aqui no vídeo para mim se está em ordem, se está ok. E eu vou aproveitar, eu quero mandar um abraço para uma galera que me segue nas redes sociais, segue no canal, que é do grupo Bancaruts, da cidade de Itapetininga, São Paulo. Galera, eu quero saber de vocês também, como que está a hidratação de vocês. Está em ordem? Está certinho? Grande beijo para vocês e tchau, pessoal. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!